11 horas e 25 minutos, estamos de volta com o nosso programa e a gente já vai trazer informações lá da revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim para prevenir a possível, uma possível rebelião na virada do ano e que trouxe aí tanta agonia pra gente, pra todo o Brasil em janeiro desse ano de 2017 quando a gente viu 56 presos serem mortos nos nossos presídios em uma rebelião que foi no dia 1º de janeiro de 2017 a revista durou mais de 3 horas e quem estava lá acompanhando era a nossa repórter Marquinhos e Pereira, vamos ver Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios na BR-174, não se fala em outra coisa A gente tem uma grande preocupação que tudo aconteça, se repita o que aconteceu ano passado O filho desta dona de casa está preso há 9 anos num regime fechado e ela teme reviver tudo o que aconteceu no começo deste ano E a gente fica com os nevos a flor da pele, né? Eu como mãe, eu não estou mais nem conseguindo dormir, nem me alimentar direito Dia de entrega de alimentos no regime fechado do Compage Mas por causa da revista, muita gente não pôde entrar Na barreira da Força Nacional, poucos carros passavam A revista durou mais de 3 horas, foram apreendidos celulares, carregadores e barras de ferro A polícia não encontrou armas, mas isso não diminui a preocupação Todo o sistema de segurança e a Secretaria de Administração Penitenciária estão em alerta O secretário de Administração Penitenciária esteve aqui na sede do governo para uma reunião Todas as unidades prisionais do estado são monitoradas e as autoridades de segurança já montaram estratégias Para evitar uma rebelião na virada de ano O secretário de segurança disse que os helicópteros do governo vão patrulhar principalmente as áreas dos presídios Neste momento nós temos entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro Um cronograma de sobrevoos ostensivo, especialmente nas penitenciárias Onde virou um hábito, um costume, um desejo de que haja nova rebelião Novos eventos desagradáveis para o nosso estado Vamos torcer para que nada aconteça nessa virada de 2017 para 2018 Que tudo fique bem e sob controle Essa é a nossa torcida Vamos lá, vamos mudar de assunto porque hoje o nosso aniversariante, o nosso querido Emerson Santos Está no centro da cidade e vamos saber como é que está a movimentação das compras do Natal Tem também orientação de segurança com um representante da Polícia Militar A gente vai para lá agora saber dele como é que está andando as coisas aí no centro Oi Emerson Gente, eu estou aqui no centro de Manaus Olha como é que está essa multidão aqui, ó Está todo mundo correndo atrás para economizar, para comprar o presente, o vestido, não é verdade? Está todo mundo aqui na expectativa de boas vendas também, não é isso? Com certeza Boas vendas maravilhosas? Maravilhosas Essa é a Marechal, gente Olha aí a Marechal Deodoro É isso aí, a rua mais movimentada de Manaus E todo mundo aqui conferindo e aproveitando também todas as promoções, as ofertas E novidade E é claro, você não pode deixar de ter uma atenção especial Eu estou aqui com o Tenente Coronel Irley Abdala Que é o Comandante da Polícia, Policiamento Metropolitano E vai falar um pouco mais sobre a dica de segurança Sobre os cuidados que o consumidor, o cliente deve tomar a partir desses dias nos centros de Manaus Bom dia Bom dia, bom dia aos que nos assistem É, determinação do governador de estado, do senhor secretário de segurança E do nosso comandante geral Nós estamos reforçando aqui o centro da cidade Com o policiamento comandado pelo comando do policiamento da área sul Com o comando da área aqui, o major Malheiros com a 24ª SICOM E também implementando todo o policiamento em três turnos Entrando pela noite Com o efetivo que vem das unidades administrativas Mas assim, em cima do que você perguntou Nós estamos vendo aqui Várias pessoas Aqui na Mara Estrela do Eudoro A maioria tomando todos aqueles cuidados Andando sem correntes Andando sem muitos volumes Mas tem pessoas que realmente ainda andam descuidados Tem pessoas que andam com correntes Tem pessoas que andam com volumes Eu vou até mostrar, aproveitar aqui Eu vi uma, se puder mostrar Eu vi uma pessoa andando com o celular desse jeito aqui, assim Se é exposto, né? Então... Isso é um pedido Facilita, facilita Tudo que puder fazer para não facilitar Não demonstrar os bens que tem andando Facilita Para você vir ao centro e voltar sem ser importunado Por assaltante Até porque, comandante As pessoas estão vindo com famílias também, né? Com os filhos, com a família toda Vim fazer as compras de Natal e de Ano Novo nesse período Estão vindo com famílias Estão andando com as mãos dadas Nós estamos vendo isso E tudo isso facilita Nós temos um telefone Que é do nosso supervisor de área Que é o 988-421-1548 Ele está 24 horas no ar Para receber denúncias, solicitações Ele dispõe do aplicativo O WhatsApp também Nós sabemos aqui que a maioria dos lojistas Eles possuem uma pessoa destacada para segurança Ou parte Então, se quiserem E puderem nos ajudar Mostrando alguma coisa suspeita Sempre vai ter uma patrulha a pé Ou uma patrulha motorizada Ou moto motorizada Ou ciclo patrulhamento Que é a novidade desse ano Além do policiamento turístico Lá na área do Teatro Amazonas Sempre vai ter algum policial por perto Para atender E o supervisor de área Pode receber essa denúncia E vai repassar via rádio Para a patrulha mais próxima Nós temos também, se me permite Nós temos no Palacete Provincial O antigo quartel da Polícia Militar Foi cedido pelo seu secretário de Segurança Doutor Boço Saraiva A base do policiamento lá Está próximo Então, todo dia O policiamento sai de lá Lá é feita a parada matinal Nós temos ali também Monitoramento São 14 câmeras espalhadas aqui Com o pessoal nosso Fazendo monitoramento E informando para as patrulhas Mais próximas Qualquer suspeita Perfeito Comandante, muito obrigado Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo para o senhor E para toda a corporação E para a sua família Ok A Polícia Militar deseja A toda a sociedade também Um Feliz Natal E que Deus possa abençoar A nossa família E a nossa cidade Pronto, muito obrigado Gente, um bom trabalho Gente, é Marechal, né? Está aqui, está todo mundo aqui Aproveitando Economizando Comprando Deixa eu te perguntar E aí? Está abençoado? Amém É tudo nosso É isso aí Vende o que, amigo? Vende o que? Shop, boné, carteira Shop do boné Shop do barato Tudo barato O menor preço é desse lado aqui O menor preço é aqui Cadê o meu Cadê o cinegrafito? Cadê o baixinho? Está aqui E aí, comprou presente? Comprou presente? Alguém quer falar? Alguém comprou um presente? Gente, está todo mundo aqui Aproveitando Tem um homem também Vende também? Tem a mesa do Natal, né? Tem a mesa do Ano Novo Aí, ó Banana O que mais tem aí? Abaixa, abaixa, abaixa Aqui, ó Banana Mamão Olha aí, ó É, está garantido aí A senha A senha, gente Senha, a senha De Natal O pessoal comprando presente aqui, ó Né? Está comprando presente? Presentinho para a netinha Presentinho aí, ó É, barato Economia E eu vou encerrar, é claro Cadê a palma? Cadê a palma? Vai! Cheque do boné É o menor preço, hein, pessoal? E a palma, e a palma? Óculos, boné Tudo na promoção É o cheque do boné aqui, ó É isso aí Ela está fazendo propaganda Estão aí, as famílias reunidas aqui A segurança está ok aqui no centro de Manaus Não só na rua Marechal Deodoro Como também em todo o centro de Manaus Agora é contigo, Márcia Aí, diretamente dos estúdios Eu vou ficar por aqui Vou conferir algumas ofertas Algumas novidades Algumas promoções Eu e meu amigo baixinho É oferta É novidade É Marechal Deodoro É Natal Minha Nossa Senhora, gente Olha só que tubuto E tem gente que leva as malinhas de casa também Pra fazer a compra Leva a criança no ombro e tal Gente, que luta isso aí Eu já fiz uma entrada na Marechal no ano passado, né No Natal do ano passado A gente estava no plantão aqui E fiz uma entrada É assim mesmo De vez em quando passa um carrinho com banana Com cheiro verde, com coentro Passa um carrinho com limão, com laranja Você compra tudo na Marechal Compra desde sapato até comida Compra tudo, tudo, tudo lá na Marechal Redobrem os cuidados com as medidas de segurança Tomem cuidado com as seguranças Nada de dar pinta na Marechal Vai lá, faz a compra Não tem nada que ficar passeando com brinco Com cordão, com não sei o que, não, tá Não vai dar pinta lá na Marechal, não Marechal compra o que tem que comprar e vai embora Fica mula, não fica lá de muita conversa Porque tem os trabalhadores O pessoal do Bate Palma Um grande beijo pra todo mundo E tem também aquele pessoal que tá mal intencionado Que tá querendo levar os teus bens Levar as tuas coisas Então, fiquem ligados e fiquem espertos De preferência, não leva a criançada Porque a criançada se perde nessa multidão Vai ficar louco Vai um dia pra compra e vai um dia pro passeio No passeio não vai com sacola Porque como é que vai dar conta de menino De sacola, de bolsa e tudo Não tem como Então vai fazer as compras Deixa a criançada em casa Tá de férias, fica em casa, vem pra ver Depois outro dia vai passear com elas 11 horas e 34 minutos Vamos mudar de assunto Porque tem dica aqui na tela do nosso programa Tá preparado? Vem cá comigo Sabe o que vem junto com Natal e Ano Novo? A preocupação com o peso Que é uma receita pra perder peso e medida E sem sofrimento Lipomax Fluids e Lipomax Shake Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo Eu tomo comprimido E como eu tenho uma vida super corrida Eu às vezes substituo o jantar pelo shake Ele é bem gostoso e super prático pra preparar Com o Lipomax eu emagreci rápido Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava E a minha barriga está bem mais sequinha Eu estou super satisfeita com o meu corpo Viu só? Lipomax Fluids controla o apetite Elimina gorduras localizadas Regula o intestino e assim você emagrece Agora associando o Lipomax Fluids ao Lipomax Shake Você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo Lipomax Shake é prático Vem em sachê e possui leite desnatado Podendo ser preparado, olha aqui, olha Em qualquer lugar, é super prático É só jogar lá na bolsa Basta adicionar água Lipomax Fluids e Lipomax Shake A receita pra você perder peso Ali é Lipomax e você encontra Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias FarmaBem Agora se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não, troque de produto Que show! É quinta-feira Falta quantos dias pro Natal? Nilza fez as contas aí? Quinta, sexta, sábado, domingo Quatro dias! Eu conto hoje, não conto? Quatro dias! E já nesse clima natalino De festa, de alegria Hoje a gente tem música sertaneja Aqui no programa Daniel Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, Márcia Graças a Deus Tô feliz demais de estar aqui com você A felicidade é nossa Porque eu adoro uma música Por mim tinha música no programa Todo dia Mas não dá porque a gente também Não consegue conciliar tudo Pra trazer todo mundo Apresenta rapidinho aí a banda A equipe Esse é o nosso novo gaiteiro Hoje, entrou hoje Pra substituir Gaiteiro, né? Pedro, aqui no carro Tem o Jason G3 No violão tem o Kid No baixo tem o Bilu Biluzinho É nosso Daí tem tudo Nosso ursinho O nosso ursinho Ô, meu A gente também tem ursinho aqui Sabe? É o Cris Loureiro É o Cris Loureiro O Cris é nosso ursinho também Ele fica lá Às vezes uns fica brabo Vem de lá com uma tesoura Pra cortar meu cabelo É uma dureza Como é que tá a agenda de shows? Boa demais Esse final de semana É na sexta-feira É... Amanhã já, né? Amanhã vou estar no Caritó Fazendo super show lá Acústico No sábado vou estar no Chapéu Goiano E no Gargalo Dia 27 Vai estar no Gargalo No sábado É tão demais Tá aí Ele tava fazendo as passagens dele aqui Antes da gente entrar no atinho Ele tava fazendo de todo lugar Aqui no Instagram Apareceu até a cabeça dele ali Atrás do estúdio Ali em cima Não sei como é que ele subiu Nessa escada Mas enfim O que importa é que vai ter Gargalo No sábado Isso aí Dia 27 vou estar lá em Urucurituba Junto com os formandos Quero até mandar um abraço Pra galera de Urucurituba Que tá assistindo a gente A gente pode ir também? Pode, pode sim Mas eu estou sabendo Que tá convidando outras pessoas Pra ir pra formatura dele Eu tô convidando todo mundo Tá ótimo Já vai ser evento Já tem Isso aí que importa E dia 12 de janeiro Vamos estar lá em Natal Rio Grande do Norte Primeira vez No Nordeste Daniel Trindade Olha que show Grava... Grava... A Nisa tá me dizendo aqui Você gravou um show Ao vivo No canal do YouTube Foi isso? Sim Como é que foi? É um dos maiores canais do YouTube do Brasil É o Estúdio Show Livre É... E lá os maiores artistas Quando vão dar um passo nacional Vão nesse programa Fica em São Paulo E eu tive a honra de ser o único artista do Norte A gravar o Estúdio Show Livre Pelo menos pela primeira vez, né? Um artista amazonense Gravando... Dando esse passo em carreira nacional Telefone pra contato Pra shows Se a galera quiser ligar Liga pro 9145-9486 9145-9486 Ou então pros outros telefones Que estão aí na tela Ou então chama lá nas redes sociais Daniel Trindade Cantor Liga pro nosso WhatsApp Né? Chama lá na mensagem Que a gente tava 24 horas Pra ele atender Rede social rapidamente Arroba o Instagram Arroba Daniel Trindade Cantor Meu Instagram E a página do Facebook Arroba Daniel Trindade Cantor E no Facebook também é Daniel Trindade É isso aí Só procurar lá Bora cantar? Bora sim Bora cantar Bora lá A gente vai pro intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente tá de volta Não sai daí não E essa aqui é a Sucesso em Daniel Trindade E a noite tava marcado Pra gente se encontrar Coloquei champanhe no gelo E rosas brancas Só pra te agradar Morango chantilly Era o nosso passatempo Tava tudo no jeito Pra selar o nosso amor E no contato E no contato das horas Eu te esperei Mas você não chegou Desculpa a mal contada Mensagem no celular Se pensa que eu sou público Esse papo vai me enganar Doeu, 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 doeu Mas já passou Chorei, 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 chorei Mas você não chegou Dessegui o celular E com os amigos Eu fui pro bar Pessoa que tava em casa Te esperando E você se enganou E o safadão que me ensinou E nesse mundo Ligue boy de amor Doeu, 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 doeu Fala o meu compositor Hoje eu se enganou Viquete Tava junto E no contato das horas Mas você não chegou Dessegui o celular E com os amigos Eu fui pro bar Pessoa que tava em casa Te esperando Você se enganou Mas se alas no ar Que me ensinou E nesse mundo Ligue boy de amor Que doeu, doeu, doeu Mas já passou Chorei, chorei, chorei Mas você não chegou Dessegui o celular E com os amigos Eu fui pro bar Pessoa que tava em casa Te esperando E você se enganou O safadão que me ensinou E nesse mundo Ligue boy de amor Ligue boy de amor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL